Música 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 É o que será? Isso! Hi, 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 hi! Hi, hi, hi! Não tem nada de novo. Não tem nada de novo. Não tem nada de novo, não tem nada de novo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?